Estamos de volta agora com a nossa convidada Mira Hirano, instrutora de Pilates Clássico. Que prazer em receber ela aqui no nosso programa Viva Vida. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Que bom, de nada. Bom, primeiramente eu quero saber, Mira, a sua trajetória e como foi a sua formação. Minha trajetória com Pilates começou em 2006, foi a minha primeira formação em Pilates. Na linha que a gente chama atualmente de linha contemporânea do método, uma metodologia mais modificada do método. E em 2011 eu fui a primeira vez para os Estados Unidos buscar mais formação. No Brasil a gente sempre teve muito pouca escola, ainda é novo o Pilates relativamente. Se a gente for pensar a nível de Estados Unidos, onde o Joseph Pilates começou em Nova York, tem quase 100 anos o método Pilates. Então, buscando sempre mais informação, mais conteúdo, eu resolvi ir para a grande conferência que tem lá, que chama a Pilates Método Alliance. Uma aliança que faz uma conferência anual. Então, o encontro dessa aliança, que é uma aliança para dar mais valor à qualidade do método nos Estados Unidos, de uma forma geral no mundo todo. Então, pessoas do mundo todo vão para essa conferência. Então, a primeira vez que eu fui, foi no ano de 2011. E eu fui até lá e pude conhecer a linha clássica. É um outro tipo de metodologia, mais próximo do trabalho do Joseph Pilates. E foi onde eu me encontrei, foi onde eu realmente me identifiquei e fez muito sentido para mim. Quando eu voltei ao Brasil, eu procurei um curso na formação clássica. Então, eu fiz um outro curso de formação em 2013, na linha clássica, em São Paulo. E é a linha que eu sigo até hoje. Eu tive um estúdio no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Certo. E hoje, atualmente, eu moro... Aonde? Eu moro na Noruega. E eu passo a temporada do inverno da Noruega, eu venho para o verão do Brasil. Ai, que delícia. E aí, eu casei com norueguês. Então, eu acabei indo para lá, tem dois anos. E quando eu venho para o Brasil, eu trabalho com cursos e workshops pelo Brasil todo. Normalmente, eu vou para dez cidades, que é o que dá a temporada. Eu não fico alguns meses aqui. E eu tive um estúdio no Rio de Janeiro durante cinco anos. Eu fui diretora do meu estúdio de Pilates, que eu tinha lá em Panema. Então, eu trabalhei com Pilates no Brasil. E na Noruega, você está trabalhando com Pilates? Na Noruega, eu trabalho com Pilates particular. Muito bom, sim. E agora, eu vou começar a dar aula em estúdios e academias também. Me conta, qual é a diferença do Pilates para o Pilates clássico? É que o Pilates clássico, como eu falei, ele tem uma linha, uma abordagem mais próxima do que o criador, o alemão Joseph Pilates, trabalhava. É uma linha que é como se você entrelaçasse os exercícios e eles formassem como se fosse uma grande coreografia. Então, acho que... É uma dança. É como se fosse uma dança no sentido de conexão. Tem um começo, um meio e um fim. Exatamente. Como se fosse no sentido da conexão. Sim. Então, a gente costura o método através dos exercícios no nível básico, intermediário e avançado. A gente trabalha nessas três, nessa formatação. E através da evolução do aluno, a gente vai aumentando ele de nível e vai, mas sempre conectando os exercícios. Não é uma forma isolada, como no trabalho da musculação, por exemplo. Então, o Pilates, ele se diferencia muito nisso. O Pilates clássico, ele trabalha com essa formatação original e o Pilates contemporâneo já é uma abordagem mais modificada, muito modificada pela fisioterapia. É um lado mais de reabilitação. A fisioterapia acabou utilizando, acaba que está utilizando muito o método Pilates como uma ferramenta de trabalho. Então, já é mais um adicional. O método Pilates é um método de condicionamento físico, que gera força, flexibilidade. mobilidade, corporais. Mas que o objetivo principal, principalmente dessa linha que eu sigo, dessa formatação clássica, é mesmo você ter o controle do seu próprio corpo. Certo. Então, o nosso objetivo é que você tenha o controle do corpo para que durante as suas atividades diárias você tenha domínio próprio. Então, eu te ensino a você dominar todos os músculos e você ficar livre de dores, você prevenir... Dores futuras. Dores futuras, patologias, inclusive dores que vêm com idades naturais. Você pode prevenir trabalhando, fazendo, praticando o método Pilates. A linha clássica te proporciona isso. E, Miri, eu sei que você deu a oficina de Pilates clássico para gestantes. Como é que isso? Existe uma diferença? Existe. Existe uma diferença bem grande. Por já existir a diferença de formatação de aula, de metodologia, já isso acaba diferenciando a metodologia clássica de outras formas de trabalho. E o trabalho com a grávida também vai ficar diferenciado. Primeiro porque eu acredito que o Joseph Pilates não teve muitas alunas grávidas na época dele. Então, você sabe que a grávida não era uma grávida... A grávida do passado é uma grávida que se fechava. A gente está falando de 1920, quando ele começou o método. Então, ele provavelmente não teve. Então, ele não adaptou muito o método dele. Só que, ao mesmo tempo, a linha clássica de formatação, ela é incrível para o trabalho. Ela é tudo o que a grávida precisa. Ela trabalha com a manutenção da postura para que a grávida possa ter uma gestação saudável, sem uma dor na lombar, com o corpo alongado, porque o peso da barriga vai mudando a postura. E com uma certa flexibilidade, que é muito bom. Isso, exatamente. Então, o que a grávida precisa fortalecer, onde ela precisa alongar, toda a manutenção mesmo da postura é trabalhada. E eu montei esse workshop com o Instituto, de manter a preciosidade que é o método Pilates, a linha clássica, o diferencial que a clássica tem, a abordagem, a formatação, a condução dos exercícios, para que as grávidas pudessem se beneficiar de forma bem específica e especial. Porque o método Pilates é especial mesmo. Ele é muito diferente das outras atividades físicas. Ô Miriam, me conta, o que é qualidade de vida e estilo de vida para você? Qualidade de vida para mim é você poder ter saúde, não só fisiológica, mas uma saúde física. Inclusive, pela OMS já é reconhecido que você precisa praticar atividade física para ter uma boa saúde. Está incluso, vamos dizer assim, na lista de coisas que a gente precisa fazer para estar saudável. Então, eu acho que é isso. Ter um físico também saudável. Nós íamos até ter só a cabeça saudável. Não, tem que ter o físico. É o ser integral, né, Miriam? O ser integral, exatamente. O Miriam, é a primeira vez que você veio ao Monte Clarice? Primeira vez que eu vim ao Monte Clarice. E que você achou da nossa terrinha? Amei. É? Estou amando muito. Foi uma experiência maravilhosa. Muitos profissionais bons, maravilhosos. Pude trazer um pouco do meu conhecimento, porque a linha clássica que eu trabalho, ela tem muito pouco profissional ainda no Brasil que trabalha com essa linha. Sim, é verdade. São apenas quatro grandes escolas que dão esse tipo de formação, né? E poucas pessoas trabalham também com essa linha nos workshops, já para professores, né? Então, é muito especial para mim estar aqui viajando o Brasil, levando essa minha metodologia. Esse teu conhecimento, perfeito. Isso. Então, gostou da nossa terrinha? Amei. E a oficina foi show para você? Foi maravilhoso. Foi, né? Foi uma troca muito boa. E foi um sucesso. Foi, espero que tenha sido. Eu acho que sim. Para mim foi. Tá, sim. Para mim foi. Muito prazer. Ô Miriam, eu te agradeço. Muito obrigado. Obrigada a você, Marisa. As portas estão abertas sempre que vou. Voltarei sempre. Viu? Que prazer. Prazer foi todo meu. Ô gente, nós vamos para um rápido intervalo, mas é rapidinho. Eu já volto para continuar esse papo de Pilates. Eu já volto para continuar esse papo de Pilates.